Quem será a primeira mulher a pisar na Lua? Nicole Al-Napu Mann é uma pilota e astronauta norte-americana, primeira mulher indígena a ir para o espaço. Ela também já fez parte do corpo de fuzileiros navais como coronel, pilotando aviões de combate em diversas operações no Iraque e no Afeganistão. Nicole Al-Napu Mann nasceu em 1977, na Califórnia, membro da nação Wailaki. Nicole Mann se graduou na Academia Naval dos Estados Unidos em 1999 e se formou em Engenharia Mecânica pela Universidade de Stanford em 2001. Como militar, Nicole atuou em 47 missões como piloto de caça no Iraque e no Afeganistão, pilotando 25 tipos diferentes de aeronaves em suas mais de 2.500 horas de voo. Ela recebeu seis medalhas por seus serviços às Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 2003, Nicole Mann foi uma das oito selecionadas para o treinamento de astronauta da NASA. Ela concluiu o treinamento em 2015, mas foi só neste ano de 2022 que a piloto e astronauta foi enviada para sua primeira missão no espaço. Neste momento agora, neste mês de outubro, Mann está a bordo de uma espaçonave da SpaceX, trabalhando como comandante de uma missão que deve ficar seis meses na Estação Espacial Internacional, realizando mais de 250 experimentos científicos na sua bagagem de pouco mais de um quilo, um quilo de bagagem, imagine. A astronauta levou consigo algo para homenagear o povo Wailaki, um filtro dos sonhos. Além de ter se tornado a primeira mulher indígena a ir para o espaço, Nicole Mann tem um projeto ainda mais ambicioso em vista. Ela é uma das astronautas do programa Artemis da NASA e pode se tornar a primeira mulher a pisar na Lua em 2025. Estou sendo aqui.